Bora meu povo, olha só, estamos por cá, povoado Claudino de Açúcar Rosa, gente, estamos recebendo aqui o apoio do nosso amigo João do Caldino, agora é Pantera Topado, né João? Pantera Topado, eu mando um tchauzinho pro Guaquema aí, João, tchauzinho pro Guaquema Tchau, Guaixabinha Tchau, Guaixabinha, tchauera, tchauera, Guaixabinha João do Caldino agora é Pantera Topado Tchau, Guaixabinha, tchau, tchau Tchau, tchau